Chegou a compraria, transbordando de alegria Conversos, trovas, prosas, alegrando o dia a dia A nossa confraria é uma linda parceria Gente do meu Brasil dando show de poesia Marca na palma da mão, marca na palma da mão, meu irmão Sarau Virtual, confraria da poesia informal Apresentação, Catarina Maú e Carla Pompili Produção executiva e edição, Eric Maú Assessoria de produção, Rodolfo Andrade Hino da confraria, César Rangoni e Arnaldo Rippel Produção, Bem Cultural Editora Olá pessoal, bem-vindos a mais um Sarau Virtual Da nossa confraria da poesia informal Hoje eu estou aqui em outro cenário, mas foi um cenário que nos acompanhou bastante aqui durante a pandemia Daqui eu fiz várias lives e vários projetos literários Para que a gente pudesse preencher o nosso tempo Foi também daqui que nós nos reunimos em alguns dos nossos saraus Que fizemos através de plataformas, com o StreamYard Para que a gente pudesse se encontrar Também fizemos algumas comemorações de final de ano naquela época Mas hoje eu estou aqui com o nosso Sarau Virtual Que estreia toda quarta-feira aqui no nosso canal do YouTube E tendo esse privilégio de estar aqui com vocês mais uma vez Se você ainda não segue os nossos canais Eu vou pedir aí para vocês se inscreverem no nosso Instagram Confraria da poesia informal Também da Bem Cultural Editora Que é a produtora aqui de tudo isso que a gente faz E também aqui no nosso canal do YouTube Se você está assistindo e está gostando Ou gostou de alguma coisa que você já viu Se inscreve também para dar uma fortalecida aí, né? O nosso canal do YouTube mudou de nome, né? Na outra semana ele passou a se chamar Bem Cultural Produtora Porque ele junta aí várias coisas que a Bem Cultural faz E nós não estamos mais com o programa na TV Como já estivemos durante 12 anos Agora a gente está aqui nas redes sociais O mundo foi mudando A gente foi mudando junto, né? Mas continuamos nos encontrando E guardando aqui para vocês Esse material tão rico E principalmente esse monte de sarau virtual Que temos para ter produzido durante todo esse tempo Hoje o sarau vai tratar de folhas É um tema sugerido por algum dos nossos membros E que foi votado para acontecer essa semana E as folhas hoje podem ser tantas folhas, né? Podem ser folhas de papel Podem ser folhas de árvores Podem ser as nossas folhas da vida Enfim, vamos ver aí como os poetas da Confraria da Coisa Informal Se inspiraram para deixar para a gente As suas folhas Bora lá? Thelma Souza Araruama A natureza é um presente de Deus para a humanidade Como o homem desrespeita e maltrata a natureza As flores e as plantas Enfeitam qualquer ambiente Seja ele como for Deus foi tão sábio Que criou as flores e plantas De diferentes espécies Cores e tamanhos Elas estão presentes Por onde passamos No outono As folhas caem sem parar Levadas pelo vento Cuidemos bem da natureza Pois nós fazemos parte dela Márcia Alamino Petrópolis Folhas em branco Sobre a mesa espalhadas Folhas em branco Repousam Esperando serem inscritas Por mãos cuidadosas Coração aquecido Inspiração afinada Junto a elas Uma caneta jaz Aguardando ser usada Dando a elas significado Desenhando Forma que satisfaz O papel aguarda a magia acontecer Letras começam a pingar Formam-se palavras Constroem-se sentenças Figuras ilustram a página intacta Representando em desenho O que está escrito Como está, porém Não agrada ao autor Não aconteceu diálogo Não houve empatia Entre a folha e o escritor Paira um enorme vazio Então Ela é amassada Ao longe arremessada Por fim desprezada Novo papel imaculado Novas linhas traçadas A ação várias vezes repetida Finalmente A folha escrita agrada Pronta para ser enviada Para a sua bela amada Rodolfo Andrade Petrópolis Tarde demais O sol que está bem alto Me faz bastante valente Eu lembro de você contente Meu coração dá um salto Impondo um sobressalto Para viver mais adiante Gosto doce e relevante Com as folhas que viajam Dizendo ao mundo Reajam O pensar é confortante Paciente e consciente Indo a qualquer lugar Sem ter medo de chegar Porque agora é reticente Com destino diferente Sem conseguir reverter O caminho vai vencer O caminho vai vencer Sem ter como reagir Sempre sei Vou conseguir Pois convém Nunca perder O verdadeiro sabor Só se sente uma vez Desistir do que não fez Não se pode ter amor Não é vida É desamor Uma marca indecente Sempre é dor Incontinente Que se faz contestatória Relevante na história Como água na nascente Carna Suzy Petrópolis Folhas E as folhas caem Fogem dos galhos Das árvores E requietas São dominadas Pelos sopros do vento Adquirem asas Como mágica As folhas Deixam-se levar Para onde? Sem destino Sem direção Apressadamente Elas vão Por onde passam São abordadas Reverenciadas Por empecilhos Apartadas Logo os vencem Seguem adiante Seus cursos Gozam das melhores Experiências Das maiores vivências Libertam-se Dos possíveis medos Envolvem-se Em temíveis segredos As folhas Dissipam-se no ar Viajam Para nunca mais voltar Ana Ferreira Petrópolis Que folhinha é essa Tão pequena Que só meus olhos Avistam entre as ramagens De onde ela veio assim Tão graciosa Que seiva A alimentou Para que fosse assim Tão verde Ai essa folhinha Me dá uma esperança Única De que ainda posso caminhar De que ainda muito Pra aprender Nessa vida assim Nesse tempo assim Nesse agora tão sem sol Rosilene Gonçalves Petrópolis Folhas Caminhando pela floresta Pisava em folhas secas Sentia prazer na solidão E adorava o barulho Que seus passos faziam Ao pisar nas folhas Tudo começou Quando ela resolveu mudar Mudar tudo A estação O tempo As emoções Os sonhos Os sonhos A vida Decidiu então sair sem rumo E deu numa floresta No outono morno Num espaço manchado De verde e marrom Com árvores peladas E folhas secas E folhas secas No chão Descobriu Que assim como as folhas Que secam E caem no inverno E brotam verdes E frescas Na primavera A vida também muda O amor floresce Dentro de cada um E se espalha Por todos os cantos Do mundo Como folhas Levadas pelo vento A confraria Da poesia informal Ela acontece No nosso grupo De whatsapp Nós temos aí Os cards De segunda-feira Que estreiam Todas as semanas Com mini poemas Ou estrofes De poemas Dos nossos membros Esse trabalho É produzido Pela nossa querida Eucena Guederte Lá em Curitiba Que abraçou Voluntariamente Esse projeto nosso Nós também temos Lançamentos De antologias Ainda não temos Nenhuma em vista Mas continuamos Comemorando Versos Escarlates 2 Que foi a nossa última E temos esse nosso Encontro No whatsapp E o que acontece Dentro desse nosso Grupo de whatsapp É muita amizade Muita parceria Lá a gente tem Uma regrazinha Que é poder postar Dois poemas Por semana Porque somos Quase 80 Então nós queremos Que realmente Não seja um grupo De postar poemas Que seja um grupo De troca De leitura De poemas De troca De amizade De troca De elogios De troca De empatia É um grupo Realmente Que esteja envolvido Com esse nosso projeto Que ele vai Além da poesia Ele está Muito no campo Da amizade O campo Da irmandade O campo Da nossa Informalidade Alegre De sermos poetas E escrevermos As nossas poesias Então Se você Que nos assiste Também gostaria De participar De um grupo desse Me procura Procura Em nossas redes A Compraria Da Poesia Informal A Bem Cultural Editor E a gente Conversa sobre isso Mas Vocês podem ver Aí pelo nosso sarau Que o povo Pratica muito E isso ajuda Muita gente A escrever Cada vez melhor Bora lá Que ainda Tem poema Para hoje Oscar Cardim Mangaratiba Rio de Janeiro Folhas Folhas Quando o outono Vem chegar Convida as folhas A bailar Caindo Dos galhos Secos Embalados Pelo vento As folhas Vão Bailando Como versos Em movimento Folhas Ao vento Jogadas Ao relento Nos fazem Voltar No tempo No tempo Trazendo A nostalgia Do que já Fomos Um dia Mostra Que a vida É passageira O tempo Que constrói É o mesmo Que destrói É nesse ciclo De mutação Que a natureza Faz Renovação Folhas secas No chão Nos trazem Reflexão Que temos Um prazo Para agir Antes Que chegue a hora De partir As folhas Vestem As árvores Com as cores Da natureza Ornamentam Os seus galhos Qual o vestido De princesa Folhas Se deixam Dobrar Quando o vento Vem Acariciar Fazem com elas Sinfonia Na brisa leve De um novo dia Folhas Fazem Respiração Mantendo a vida Com energia Mas com o tempo Tornam-se alimento Para a futura Geração As folhas Do meu livro De poesias Também geram energia Pois através Da interpretação Poemas Transformam-se Em poesias Escrevendo A emoção Nas páginas Do coração Fátima Sassarmento Paraíba Nesse momento Chove lá fora As árvores Murmuram Suave Folhas Dançam Em voo breve Escorrem Verdejante Leves Livres Elas Sangue No vento Sem Rédeas Cada folha É uma história Escrita Nas veias Delicadas Do broto Do outono No ciclo O balé silencioso Da alvorada Folhas Odaleia Ranauro Rio de Janeiro Folha Na folha em branco Vou deslizar A caneta Suavemente Nas entrelinhas Escrevo Juras de amor Que não são minhas Estão nos meus Devaneios Poesia A saltitar As folhas Vão sendo Preenchidas Pela ousadia Da mão Da escritora São versos Estrofes A serem Oferecidas Como se fossem Quadros De uma pintora Pela janela O sol Já descia Eu simplesmente Longe Em contemplação Num devaneio De lembranças E meditação Enquanto Nas folhas Faço cair Poesia Daniele Queime Madureira Petrópolis Tantas Tantas E quantas Folhas Vermelhas Amarelas Alaranjadas Pintoras Pintoras De sonhos As coloridas Tecelãs De tapetes As ressecadas Sob os pezinhos De Maria Estalam Pinicam Brincam Amassadas E tanta Tantas E tanta vida Pulsa Que pelas Mãozinhas Também De Maria Ao céu São arremessadas É breve Um instante Tudo brilha Tudo para Na volta Caem Já coroa As folhinhas Acachos E risos E maranhadas E maranhadas Era outono Num país Distante Meu mundo Se cobria Pela janela Eu avistava Tantas Tantas E quantas Folhas Vermelhas E amarelas Pelo chão As ressecadas Fernanda Forster Petrópolis Virei a folha E me encantei Com o texto Saí do mundo Livro Para mim É pretexto Em cada folha Aprendo um pouco mais Passeio por elas Momento de paz Se passo as folhas Fico mais perto do fim Durante a leitura Conheço mais sobre mim Em cada folha que leio Aprendo nova lição Todas as folhas carregam Uma infinita emoção Na última folha Desvendo todo o mistério Já sinto saudade Da história Livro Para mim É remédio Eu queria terminar Esse farol de hoje Pedindo para vocês Ficarem ligados Nas redes da Bem Cultural Editora Porque nós estamos Com muitas novidades Nós estamos lançando Muitos livros Estivemos essa semana Lançando o quintal Na livraria Travessa de Botafogo Nós temos aí Para agosto Três novos lançamentos Que é a infância Como tema do poema Da Maristela Paredes lá de Além Paraíba Nós vamos lançar O livro do poeta Que já esteve aqui conosco Tiago Mota Nós vamos lançar Mr. Wonderful Eu, Luiz de Freitas Mr. Wonderful Que vai ser lá em Magé Para vocês verem Que o movimento Aqui está grande E estamos nos preparando Para ir para a Bienal De São Paulo Que é em setembro E ainda vamos Para Flip em outubro Então, gente É muita coisa Para acontecer ainda Estamos festejando Nessa festa máxima Da literatura E esperamos Que vocês Que nos prestigiem Prestigiem também Todos os autores Da Bem Cultural Que estão aí Fazendo um trabalho lindo E eu esqueci de dizer Da Princesa Ana Da Ana Princesa Ana Em Defesa da Coroa Que vai ser lançado também Foi lançado em Natal No mês passado Mas o lançamento oficial Aqui no Estado do Rio Vai ser em Literói Na Travessa Vai ser no final de agosto Então, gente É muito movimento Muita gente produzindo Muita poesia sendo escrita Sendo vivida E eu fico muito orgulhosa De fazer parte disso De coordenar Esse grupo maravilhoso Que é a nossa Confraria da Poesia Informal Para todos vocês Paz e bem Música E aí